Olá, Rockers! Essa semana é muito especial para o projeto Science Rocks UF. Afinal, completamos três anos de existência. O projeto, nascido no início da pandemia da Covid-19, surgiu da constatação de que a ciência precisa ser compreendida pela sociedade. Primeiro, criamos o perfil Instagram e, em seguida, o canal do YouTube. Vários conteúdos sobre ciência foram produzidos até então, abrangendo não só postos de fotos, como vídeos. Várias séries foram desenvolvidas não só sobre curiosidades científicas, mas também sobre alimentos funcionais, psiquiatria nutricional, termos médicos, placidade e movimento, campanhas, autocuidado. A série sobre cientistas ilustres, então, é imperdível. Sem contar as entrevistas com cientistas, pílulas sobre o físico de cientista, vídeos sobre o universo de medicamentos e dicas de filmes sobre ciência. Ufa! Se você é novo por aqui, que tal explorar tudo isso? E se você já está conosco há algum tempo, que tal revisitar tudo isso? E novidades estão por vir. Já conferiram a programação para 2023? Fiquem ligados, porque teremos muito mais. Obrigada pela companhia.